Fake News, né? Um nome recém-dado, uma coisa que sempre existiu, que nada mais é do que a mentira. Boatos, diz quem me disse, né? Então, hoje vamos falar mais exemplos que aconteceram e ainda acontecem com os automóveis. Olá, amigos do Canal PL. Se inscrevam no canal se não for inscrito, porque aqui a nostalgia automotiva, a literatura estão garantidas, né? É o Canal PL pra você. Lendo os comentários recentemente, na primeira parte desse vídeo, que são as maiores fake news automotivas, depois eu me deparei com um comentário do Paulo Rogério Alemão, que às vezes, por simples falta de conhecimento, acabou fazendo um comentário aqui equivocado e eu vou... nós vamos aqui usar esse comentário para abordar mais uma situação que é dita por muitas pessoas e não é verdade. Ele diz aqui que... olha, eu vou ler nas palavras dele. Mais um detalhe que ficou faltando, meu amigo. O motor da Variante 2 foi emprestado do SP2, que tinha motor 1700 com 67 HP, que fazia uma diferença na velocidade dela. Pelo fato da Variante 2 ser mais pesada, correto? Também seria o câmbio da Variante 1. A Volkswagen optou por colocar o mesmo motor do SP2 com 67 cavalos, o câmbio longo da antiga Variante 1. Fui colecionador da revista 4 Rodas, a qual eu me baseava nela na época. Vocês estão vendo aí o comentário, né? Vou colocar na tela aí. E nós vemos aqui vários equívocos. Em primeiro lugar, vamos começar pelo câmbio. Não existe essa situação de câmbio de Variante 1. Eu queria saber que câmbio é esse, porque o câmbio usado pela Variante 1 é o mesmo que foi usado na Variante 2, a relação, né? Com a diferença que a Variante 2 usava a homocinética. Mas não tem essa de câmbio longo. Era o câmbio de relação 833 que o Fusca 1500, o Fuscão também usava, a Brasília também usava. Então, não existe diferença no câmbio. O SP2 usava o câmbio 831, que era de relação mais longa. Era o único veículo da Volkswagen que usava esse câmbio mais longo até então. Os únicos Volkswagens refrigerados a ar que usaram também esta relação 831 foi o Gol BX, o Gol Refrigerado a Ar, com o motor 1.6, porque o 1300 usava esse câmbio 833. A relação, né? Era a mesma, não a carcaça em si, porque o motor era na frente, óbvio, né? E os Fuscas pós-84, também os Fuscas Itamar. Outra coisa, a Variante 2 nunca usou o motor 1700 do SP2. E aqui ele diz que o motor 1700 do SP2 tinha 67 cavalos. Também não procede. O motor SP2, motor do SP2, 1700 cilindradas, tinha 75 cavalos. O motor de 67 cavalos, que ele está dizendo aqui que é o 1700 da Variante, na verdade é o 1600 mesmo. A diferença é que o 1600 da Variante tinha um comando diferenciado, algumas melhorias, o que deixava ela um pouco mais forte. Mas o motor, eu estou vendo aqui, ó, o deslocamento dos cilindros é 1584. É a mesma, tá? Potência 67 cavalos a 4.600 RPM. O diâmetro dos cilindros 85,5 e o curso dos pistões 67 milímetros. É o mesmo motor 1600. Também tem esse mito aí, né? Essa fake news de que as combis mais modernas também usavam o motor 1700 do SP2. Isso também não é verdade. Eu vou falar, ah, eu tenho uma Kombi 1700. Nunca existiu Kombi 1700, né? Nós tínhamos as combis 1500 no final daquela de 60, né? Teve aquele upgrade do motor 1200 para 1500. Depois passou para 1600 e depois passou para 1.4 refrigerado a água. Aí já era uma outra situação no ano de 2005. Mas esse motor 1700, realmente só o SP2 foi contemplado com esse belo motor. Eu acho que existe um pouco dessa confusão também, em razão de que a partir de 84 nós temos aí um novo motor torque, conhecido como torque. Ele tinha algumas melhorias, umas sutis melhorias que deixavam o motor, para quem dirigia o carro, uma sensação de que andava mais. Tinha uma compressão maior nos cilindros. Se você analisar, por exemplo, aqui a ficha técnica de uma Variante 2 1980, um Fusca 1686, que já usa o motor torque, e uma Brasília 1.6 também 1980, você vai ver ali uma diferença sutil em relação aos números. Por exemplo, à medida que a Variante 2 tem um 0 a 100 de 19 segundos, o Fusca, a Brasília 80 do mesmo ano, faz em 25 segundos, mais tempo do que a Variante 2, talvez por causa do comando ali e tal. E o Fusca 86 faz em 16 segundos, ao mesmo tempo de um Gol BX, né? Tudo bem, tem que levar em conta a questão da carroceria. Mas se a gente analisar aqui a potência máxima do motor, no caso da Variante 2, era atingido em 4.600 RPM, ou a Brasília 4.400 e o Fusca 4.200. Então, só para especificar, realmente tem uma diferença ali de um motor para outro. Mas, de fato, o 1.700 rendia 75 cavalos e só o SP2 teve esse motor. A gente está falando aqui de motores e essas questões realmente vão muito além. Na própria Volkswagen, não tem como não falar, né? Eu já ouvi a questão do Fusca 1300L, que era uma versão mais luxuosa do que um Fusca 1300 normal. Qual a diferença de um Fusca 1300 normal para um Fusca 1300L? Já ouvi dizer que o 1300L tinha um motor mais forte, que o 1300L tinha um câmbio mais longo. Tudo isso é mentira. O 1300L tem a suspensão de pivôs, diferente do 1300. A suspensão do 1300L é uma suspensão mais moderna, vamos dizer assim, para deixar o carro mais macio. Fora isso, detalhes de acabamento, como lanterna, tampa traseira com entrada de ar. O painel também tinha ali um acetato ali, não acetato não, um acabamento. Já no caso do Standard, era na lata. Mas o fato é que muitos confundem, porque apesar de acabamentos e a questão da suspensão, o conjunto mecânico era rigorosamente o mesmo do 1300 Standard. Não tinha diferenciação nenhuma. O motor, não existe motor 1300L. Eu já vi pessoas vendendo motor lá, vendo motor 1300L. Talvez, por falta de conhecimento, esse motor tenha vindo realmente de um Fusca 1300, de um 1300L, mas o motor não muda. É o motor, o BF são os mais antigos, depois passou para a BJ, a numeração do Fusca 1300, tá certo? Mas então, não existe. E outra coisa, o câmbio era o mesmo também. O câmbio do 1300 em relação 835, a famosa relação mais curta, né? A próxima na lista seria a 833, que vinha em carros como o VAR, de TL, Carmanguia TC, Brasília e afins. Então, só para esclarecer essas situações. Uma outra coisa que eu já ouvi também, na época que eu tinha a própria Brasília, que é uma pessoa leiga, né? Não tem culpa também. Eu falo, ah, isso aqui é que é lata, ó. Esses carros hoje em dia se bater no estraga, porque é lata pura. Isso que é carro. Resumindo, esse estigma de que os carros antigos são mais bem construídos do que os carros novos é uma fake news, tá? Apesar de eu gostar, claro, a questão de estilo, as soluções, o acabamento interno, sim, são melhores. Mas como um todo, os carros antigos não são mais bem construídos do que os atuais. Muito menos mais seguros. Os carros de hoje têm uma deformação da lata programada para, em caso de acidente, preservar o habitáculo da cabine. Então, o carro amassa todo, mas ele procura preservar ao máximo ali dentro do possível o habitáculo onde estão os ocupantes. No carro antigo isso não acontece, tá? Então, apesar da lata ser mais dura ou ter mais peças em metal, eles não são mais seguros. E também, a questão de corrosão, eu já falei aqui que nos anos 70, uma coisa que não deixou saudades em ninguém é a questão da corrosão. O tratamento anticorrosivo da chapa que era dado nos carros, realmente eram muito ineficientes. Os carros apodreciam. Carros aí com seis meses, um ano de uso, já estavam apresentando ali pontos de ferrugem. Isso não acontece mais hoje em dia. Então, essa é a questão de que carros antigos são mais, que carros novos são mais frágeis que carros antigos, isso também não procede, não. Olha, eu já ouvi, eu já ouvi até de pessoas que trabalham com isso. Que óleo de câmbio automático não precisa ser trocado. Que o câmbio é feito para trabalhar ali sem troca de óleo. Meu Deus do céu! E, aliás, vamos eliminar essa questão de câmbio automático. Qualquer câmbio precisa de uma troca de óleo, seja manual ou automático. Então, esse negócio de que câmbio automático não precisa de troca de óleo é mentira. Olha, hoje em dia você tem diversas empresas especializadas em troca de óleo. Acho que foi-se o tempo que você trocava de óleo só no posto. Hoje em dia tem empresas especializadas em troca de óleo. Levanta o carro, é uma troca de óleo rápida. E eles mesmos, em algumas empresas, já perguntam se vai querer que troque o óleo do câmbio. Faça essa troca. Se você comprou o carro agora, não sabe quando trocou a última vez? Troca o óleo do câmbio, pessoal. A transmissão do carro é uma das coisas que mais atuam durante o deslocamento ali. Então, é fundamental que o câmbio funcione devidamente e lubrificado. Então, seja ele automático, seja ele manual, faça a troca de óleo. Quando for trocar o óleo do seu carro do motor, troca também do câmbio. Não custa nada e você vai estar mantendo o seu câmbio. Agora, prazo de troca, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar? Aí pode variar de acordo com cada carro, de acordo com cada modelo. Verifique o seu modelo e se informe sobre o tempo correto. Mas precisa de troca sim. Olha, eu vou falar aqui agora dos tais chips da economia de combustível. Esses dispositivos que prometem economizar combustível não possuem nenhuma comprovação prática que de fato são eficientes. Claro que as propagandas feitas por eles são produzidas de maneira a provar o contrário. Que de fato eles são eficientes. Existem diversos chips e acessórios que buscam essa finalidade. E cada caso também com uma aplicação diferente. Tem vários modelos, alguns que vão direto no sistema de injeção ou até mesmo no carburador. Alguns são ligados na bobina. Já vi algumas soluções até mais práticas que era só jogar um pino de metal dentro do tanque ou pasmem, meus senhores, alguns dispositivos que são simplesmente plugados no acelerador de cigarros. Em tese, basicamente, isso vai fazer o seu carro economizar menos. Eu não consigo realmente acreditar nisso daí. Desculpem. Eu acho que existem maneiras mais eficazes e até mais baratas de se poupar combustível. E já que estamos falando de combustível, de sistema de injeção. Então, certa vez, eu vi um senhor, o carro dele era um palho novo e eu acho que tinha acabado a bateria. O carro não estava pegando por algum motivo que agora eu não me recordo. E ele tentando dar a partida, eu vi que ele estava bombeando o acelerador. Como se aquilo fosse adiantar alguma coisa. O carro estava morto, sem bateria. E ele estava tentando ligar o carro e bombear o acelerador. Aquilo realmente não tem nenhuma utilidade em carros com injeção eletrônica. Com acelerador eletrônico. Isso daí era um senhor de idade. Deveria estar acostumado com o carro a carburador. O carro com carburador, realmente, você dá uma bombeada ali. Ainda mais em carros a álcool, ele dá aquela ajudada. Em carros com acelerador eletrônico, bombear o acelerador ou não com o carro desligado. Ou também dar a partida com o pé no acelerador, não tem nenhuma utilidade. Zero. E já que estamos falando de carros mais novos, às vezes as pessoas vêm com costumes de carros mais antigos. Carros novos, né? Vou falar aqui agora do carro flex. Que mudar o combustível de um combustível para outro em carro flex pode dar um tilt ali na cabeça do módulo de injeção. Já ouvi isso. Eu estou falando casos aqui de coisas que estão no imaginário popular. Coisas que circulam na boca do povo. Ah, você tem um carro flex, eu estou rodando só no álcool. Ah, não põe gasolina direto porque pode danificar a bomba, pode danificar o sistema. Ou ao contrário, estou rodando só na gasolina e não pode mudar direto para o álcool. Pessoal, se o carro é flex, ele foi feito para isso. Ele é feito para você pôr o combustível que quiser, a hora que quiser. Não tem essa de eu ter que esperar para trocar. O carro é feito para rodar. Se eu quiser misturar álcool com gasolina, eu posso misturar. Se o carro for flex, ele é feito para isso. Você não pode fazer isso em carro que é monocombustível. Em carro bicombustível, no caso dos flex, isso pode ser feito. Às vezes, realmente, pode acontecer de ficar viciado e dar algum problema na injeção com o tempo. Mas isso é um problema, é um defeito, não é regra. Ou seja, dentro das normalidades funcionais de um sistema de injeção bicombustível, a troca repentina de um combustível para outro não deve apresentar problemas. Mas o que pode acontecer é dar algum problema em razão disso, mas o que não é para acontecer, se acontecer, é um caso mais isolado. Eu acho que hoje ficou mais focado em motores. Mais focado em motores. Você aí, me conta, eu quero saber de você. Fala aí, quais as maiores fake news automotivas que você já ouviu? Eu espero você aqui no canal PL no próximo vídeo e um grande abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.